Olá pessoal, tudo bem meus amores? Como vocês estão por aí? Gente, nessa loucura que o mundo tá, né? Muitas pessoas em casa, inclusive, já deixa eu aproveitar e já falar nesse vídeo Se você pode, tem essa oportunidade, gente, de ficar em casa sem sair Fique por você e por todo mundo, sabe? Porque isso tá muito importante E eu tô aproveitando bastante, né, esses dias trabalhando de casa Quem me acompanha lá no Instagram tá vendo toda a minha rotina Tô mostrando muito pra vocês Então se você ainda não me segue lá, corre lá Que é arroba lupra do Cunha Todos os dias nós temos umas coisas, uma coisa diferente Então assim, tá muito bom Eu já ficava, né, bem pertinho assim de vocês Mas agora a gente tá bem mais e eu tô amando Mas eu queria aproveitar e falar Quem não pode ficar em casa Se cuide, sim, ao extremo Sempre com álcool em gel Se não tem álcool em gel Assim que você chegar no seu destino Lava as mãos com sabão Quando deve ter gente bem direitinho, sabe? E juntos todos nós vamos se ajudando No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês Eu tô testando várias coisas, gente, de cabelo E eu comprei uma máscara da Scala Que eu tô assim louca pra testar Se tiver o eco é porque eu tô no banheiro, tá? E eu vou mostrar pra vocês então, ó Eu tô testando várias coisas no cabelo, né? E eu paguei, gente, 5 reais Nesse potão de Scala Que é 1 kg Esse daqui E, olha, gente É brilho impecável Cerâmidas É, ele é Cerâmidas G3 Cabelos de tirar o fôlego Ação em 3 minutos E é isso Eu tô testando vários Vocês viram aqui no canal Que tem vários produtos que eu testei De cerâmida É, isso Inclusive tem um vídeo Eu acho que eu ainda falei errado E as pessoas, tipo Comentaram muita coisa, assim Tem umas que apenas comentaram Ah, mas você falou errado o nome Falou muito rápido Deu muito rápido E outras realmente comentando, tipo, coisas Que nem é bom falar assim, sabe? Tipo, mas eu olhei e Fiquei plena novamente Mas esse daqui Como vocês viram Eu testei várias coisas de cerâmica Eu acho que ajuda muito no cabelo E quando eu vi essa de 5 reais Eu falei Cara, eu tenho que testar E falar pro pessoal se é realmente bom Eu comprei duas Uma dessa Cerâmida Cerâmidas E comprei outra Que eu vou testar depois Pra vocês também Então é isso, ó O cheiro é maravilhoso A textura A câmera parou de gravar bem na hora A textura dela É um... É... Como que eu posso falar? Ela é um creme Ó, não é tão grosso Tá vendo? Então é super fácil pra aplicar E assim, não precisa colocar Uma quantidade muito grande Ou seja Rende super Caiu no meu pé Rende super Então eu vou lavar meu cabelo Agora E vou mostrar pra vocês Então Vou deixar Vou passar ela no meu cabelo Depois que eu lavar E vou mostrar então Pra vocês Qual vai ser O que eu vou achar Depois do resultado Então eu vou lavar meu cabelo Passo ela depois com vocês Juntas E depois quando meu cabelo estiver seco Eu mostro Pra vocês Tá bom? Então vamos lá Ficou tudo melecado na minha tampa Olha isso Mas Gente, o cheiro É muito bom Deixa eu colocar ela aqui de volta Mas ó Hum O cheirinho dela É incrível Deixa eu passar até aqui no cabelo Pra não ficar na mão Nossa Mas ela tem um cheirinho, gente Incrível E pelo preço Eu falei Gente, eu tenho que provar Pra quê? Se realmente for muito boa Já tem produtos da Scala Que eu testei aqui Que eu amei Que vocês viram Inclusive se vocês não viram Todos os meus cuidados Que eu tô tendo com o meu cabelo Tem uma playlist Aqui no canal De tudo Tem playlist de cabelo De vlogs De viagem De skin card Né? Pro rosto Não sei se eu falei certo Mas é isso Então ó Se você ainda não viu Corre lá em todas essas playlists Que tem muito conteúdo Babado e maravilhoso Então é isso Eu vou lavar meu cabelo agora E a gente volta Aqui juntinhas De novo Tá bom? Eu voltei com os cabelos Lavados já E vou começar A aplicar então Aqui junto com vocês Eu vou Colocar uma quantidade Aqui na tampa Ó Ó Vou deixar aqui dentro Vou guardar Esse ali Vou colocar a toalha aqui E a gente vai aplicar Então em todo o cabelo Ó Tá vendo? Ele é bem Ó É Um cremezinho Bem É bem cremosozinho Ó Mas não aquele creme Bem concentrado Então eu vou vir aplicando Nele todo já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Resultado aqui maravilhoso, gente. Meu Deus do céu, é muito impecável. Eu tô pegando no meu cabelo pra realmente ter aquela certeza, sabe? Se é o meu cabelo mesmo, porque ele tava numa situação crítica, vocês viram. Mas olha só esse resultado aqui maravilhoso. E tem algumas observações que eu vou falar aqui pra vocês agora sobre o creme da Scala. Quando eu tava lavando o cabelo pra tirar o creme de hidratação, eu já tava sentindo sim o meu cabelo bem hidratado. Igual das outras vezes que eu hidrato meu cabelo de alguns dos produtos que eu já gosto, que eu sei assim, que é a certeza que são maravilhosos. E esse, a mesma coisa. Conforme eu tava tirando todo lá, né, o creme, eu já tava sentindo meu cabelo muito hidratado. Sabe quando você pega no seu cabelo, mesmo sem nada, sem ele estando com creme, sem nada? Você acabou de lavar tudo e você vai pegando no seu cabelo e vai sentindo que ele tá super hidratado? Foi exatamente assim que eu tava sentindo com o meu cabelo. Então ele tá super aprovado. Vou continuar usando, é claro. Mas olha só o resultado que incrível. Ele é muito maravilhoso, gente. E eu tô pegando no meu cabelo e eu tô sentindo, realmente, ele tá muito hidratado. No meu cabelo eu dei volume nele em cima, como vocês sabem. E na parte de baixo eu deixei ele mais, ó, definido. Então em cima, ó, tá? Eu deixei ele bem com volume, ó. Mas tô apaixonada por esse creme da Scala. Super recomendo pra vocês. Vale super a pena, sim, o investimento. Vocês sabem que eu fico intercalando, né, os cremes de hidratação, creme de reconstrução, nutrição. Tô usando diversas marcas justamente pra realmente testar. E tem uns, né, gente, que são realmente muito baratos, que falam Será que vale a pena? Vamos testar? E esse eu paguei R$5,00 e ele, assim, gente, me deixou realmente chocada Porque ele é maravilhoso. Eu tô, assim, apaixonada por ele, de verdade. E olhem só esse resultado. Com esse resultado a gente fica mais apaixonada ainda. Olha isso, gente. Que perfeito. Fala se não é de se apaixonar. Tô, assim, maravilhosa. Vou continuar meu dia, assim, impecável. Então é isso, gente. Vale super a pena, super a pena o investimento. Eu amei o creme. Juro, tô, assim, completamente apaixonada. E o que eu tinha pra falar sobre ele era isso. Realmente, ele deixa o cabelo, sim, hidratado. Como eu falei, né, as observações, quando vai tirando o creme do cabelo, você vai sentindo aquela fibra gostosa, sabe? E é, assim, realmente maravilhoso. Não tenho muita coisa pra falar dele, porque ele é, sim, impecável. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, já curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu não vou te perdoar por isso. Então já se inscreve. Corre lá no Instagram também, que é arroba lupradocunha. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.